Greva acabou, mamá voltou. Vocês acham justo que quem nos ensinou a escrever só pra saber no YouTube não tem um salário de 100? Deputado, tudo engravatado. Quem te ensinou a levantar a mão? Não merece salário. Humorista, você, pra construir piada, punchline, setup, não te ensinaram? Custa assim tanto. Pagarem os professores, até tu, taxista, pra aprender a dar baia, não entraste na escola de condução. Quem ensina são os professores. Já desviam o orçamento de tudo. Até da educação. Isso é muita falta de educação. Sejam bem-vindos ao seu passadeiro. Greve dos professores chega ao fim assinando o memorando de entendimento. Eu acho que essas pessoas têm muita frescura. Essa brincadeira de greve, greve, greve. Eles não sabem como é tempo. O emprego está difícil hoje em dia, né? Estavam começando a dar se mentir de greve, greve. Os empregados da TQ ficaram muito tempo sem receber salário. Muito tempo, mas muito tempo. Não fizeram greve. Porque eles sabem valorizar um emprego. Algum professor, vai, minha volta, greve. Minha volta, greve. E depois eles falaram que a greve seria até o fim do mês. E não, agora cancelaram. Só fez uma semana, praticamente, a greve. Sim, sim. Como é que fica os alunos que já foram para essa férias? Na TQ. Eu já fui para a TQ. Por exemplo, o professor foi lá na greve até o dia 20 e tal. Chega dia 15 ou 14 e acabou a greve. Você vai me prejudicar? E depois vão começar. Essa semana que eles ficaram a fazer a greve, chega aí, prova. Com matéria que eles não deram. Como é que fica? Com parte das coisas, a visão é extra. Normalmente é assim. O professor dá prova daquilo que ele não deu. Porque o professor, no fim, como é que o professor sobrevive? Eu não concordo com ele, porque o professor, na minha opinião, o professor tem que procurar mesmo um emprego. Está parecendo ele dizer que o professor tem que procurar um emprego, um trabalho. Eu sempre disse isso. E eu, quando vi terminar a greve, entendi que o Estado conseguiu arranjar emprego para os professores. Por que o professor? O professor tem que, primeiro, dar a prova e depois é que dar a matéria para transformar o aluno em cliente. Todos vão tirar negativo a todos. Porque ele primeiro vai dar a prova, depois é que vai dar a matéria. E depois o aluno passa a ser cliente e não aluno. É assim que o professor consegue sobreviver. Agora, de greve brincar, greve. Sem greve, sai greve. Então, é dar uma de flor de raiz. Só falta já os taxistas. Fazer greve. É, precisa fazer greve. Mas, começa às 10, acaba às 12. Sim, porque quando os taxistas fazem greve, o único prejudicado é mesmo o taxista. Não, mas vocês veem. Eu acho que essa greve aconteceu e até demorou muito. Para mim, demorou muito. Demorou muito. Sim, demorou muito. Mas eu acho que a culpa... Você não estuda? Não. A culpa não. Eu não estudo, mas eu estou preocupada. Tem um professor que estuda, familiares. Eu estou com... E os alunos já estão chateados. A greve não demorou nada. Espera, não. Eu estou chateado porque quando eu estudei não fizeram greve nenhuma. Depois eu terminei que tenho greve. Mas a culpa disso também é dos próprios professores. Em que sentido? Demoraram para assinar esse EMO. Memorando. Porque o Ministério não sabia o que é que é um EMO. Então quem falhou? Foram os professores que não ensinaram. Sim. Que é o memorando. Então eles ainda estavam ali a debater. Memorando é que? Memorando é que? Ah, tem razão. Vamos escrever como? Estás a perceber? Então, culpa também dos professores. Uma outra inquietação que eu tenho aqui. A greve era dos professores de segurança também faltaram. Porque eu fui nas escolas e nem as seguranças estavam na porta. Agora eles se magoiam na greve. É assim. Por exemplo, eu sou motorista de uma empresa privada. A greve do estatista também faltou? Não, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, a greve era só para os professores do Estado, da escola pública. Mas a escola portuguesa, por exemplo, se solidarizou com a causa, então também aderiu. Agora, já tem esse memorando, já não vai ser preciso eles entrarem em greve. Aí eu me preocupo, porque os estudantes da escola... Espera aí, os estudantes da escola portuguesa... Eu estava em greve, não sou para saber. Não sei como é que eles vão ficar. Eu estava em greve. Eu voltei hoje. Eu também estava em greve. Vamos aproveitar já. Vamos entrar na moda greve. Não, mas gostei da iniciativa. Os pessoas bravaram em Sandinho. Não vamos ser arruídos ou o quê, mas vamos arranjar emprego. Estava a fazer greve, temos morando. As pessoas vão ter emprego. Estou bem, Anjo. Fundo Soberano afasta Quântum Global. Isso é o quê? A Quântum Global é a empresa que geria o Fundo Soberano. O Jean-Claude, né? Estudaste? Sim, sim, sim. Isso justifica que no tempo dele não havia greve. Muito bem, garoto. Era vantagem de não haver greve. Mas a Quântum Global é a empresa que geria o Fundo Soberano e foi afastado. O que eu acho que seria mesmo justo era nós afastarmos o Fundo Soberano do país. Esse fundo está nos trazendo mais problema do que soluções, porque o fundo foi criado no impinto de solucionar. Mas o que você espera de uma solução que tem o nome do fundo? Porque o fundo é o fundo? Porque o fundo é buraco. Entende bem do buraco, entende bem do buraco. E esses camaradas do fundo, todos deveriam ser demitidos. Onde empregavam só moradores do casqueiro do buraco, especialistas em buraco. É verdade. Espera só, espera. A notícia, porque eu não sei se vocês leram a notícia. A notícia diz que apesar da empresa ter sido afastada, ela apresentou lucros. Isso não é importante. E esses daqui foram para onde? Não, não é só foram para onde? Tipo, não se costuma dizer que em time vencedor não se mexe. Sim. Então se a empresa até apresentou lucros, eu fiquei assim meio confusa, mas apresentou mesmo, apresentou para quem? Agora a pergunta é do ladinho, foram para onde? Quanto é que estão se o fundo nunca apresentou resultado positivo? E eles só conseguiram afastar, eles só afastaram, porque a empresa é do Jean-Claude Moraes. Porque se fosse do Jean-Claude Van Damme, o fundo soberano quer levar mesmo um bom carque. O amigo dele vem dar uma carque. Devolução de 500 milhões de dólares ao BNR. O dinheiro voltou. Então você se sentiu melhor com essa coisa? Não, não estou a sentir melhor, porque o BNR recuperou os 500 milhões que tinham sido transferidos para Londres, não sei o que. Mas o próprio BNR não se recuperou. Eu até não consigo compreender. Isso dá a impressão, tipo, você está basado na tua rua. Você encara com um gatuno estupidamente drogado, o bandido, ele vai te falar, pô, então eu vou te meter bem consciente. Mas você está consciente, ele é que está inconsciente, mas ele é que vai te meter consciente. É o que aconteceu aqui. O BNR precisa de recuperação, está a recuperar mais 500 milhões. E a notícia dava conta que essa notícia dominou a semana toda, né, aqui... Não, porque o nosso lado é Barcelona, Roma, Juventus, Real Madrid e Petro Luan, na primeira de agosto. Esse comentário deixa para a próxima notícia, mas... Não, agora calma ainda aí. Por que é que fecharam aquela clínica que estava dentro de um hospital? Podíamos pegar, levar o BNR para a clínica que estava dentro do hospital público, já que no hospital público não há condições para atender, aí só esqueciam o hospital, iam para a clínica, com 500 milhões dava para pagar a consulta e a medicação toda. Do BNR. Para recuperarmos o BNR e vermos se o BNR começa finalmente a exercer as suas funções. É só para vos dizer que esse dinheiro chegou, mas também já está a sair. Faz tipo ricochete a tarde passagem. Porque a própria notícia dava conta também que vai ser construído o maior centro agroalimentar de África, aqui em Angola, no valor de 200 milhões de dólares. Cheio! Agora já querem levar o BNR. Exato. Não, mas é assim. 500 já tem distinto. Fecharam o ROC para a guerra. É verdade. O ROC já era o maior da... E outra coisa, eu até não consigo... Essa cena de devolver o dinheiro, quando levaram, não vimos. Devolveram, deveríamos nos chamar para a gente ver, ajudar a contar, né? Para estar certo ou não. Às vezes é milinho ou não. Deveríamos ver essa questão toda. É verdade. Essa cena de falação é 500 milhões e ninguém... Isso está me ouvindo a boca. Como se fosse 500 milhões aqui? Químilas, químilas, químilas. Tem muitas químilas aí. Pois. Não temos nada para fazer. Pois. Temos paciência. Uma nota a uma. Iamos contar mesmo. Mesmo também, não tem nada a ver com o assunto. Um outro que é que eu tenho. Também o dia da fina, quando dou, um milhão por se bem. Está de parabéns. Mas deveria também nos chamar para contar. Contar, temos que contar mesmo. Não, 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 não. Não tem nada a ver com o que é que eu tenho. Mesmo o vídeo também, aquele dia que eu tenho. Também temos que contar ao vivo. Tem que ser direito. Agora eu vou te dizer por que é que não vos chamam para contar. Porque vocês são todos amigos do Voivoi. Estudaram juntos. Então, não vos chamaram. Ok. Faf reconhece ambiguidade na relação com a Zap. Epa, essa notícia por si só já é ambígua. Então, é para comentar, vocês até que gostam de futebol. Assistem o Girabola vocês? Não, eu não sou assim para o masoquista. Eu só acho que a Zap, como patrocinador, está cumprindo com os parâmetros do campeonato. Porque você não sabe, os jogadores também do campeonato são ambíguos. Eles não sabem se jogam, não fazem rir. Está a ver? Ele está aí com a bola. Pensa, chuta, eu passo vergonha. Então, o patrocinador também fica amigo com certas decisões. Então, tudo enquadra-se e merece um com o outro. Até como já diz o meu colega da Angeleta, o nome do campeonato devia só ser Zap. Porque o Girabola já acabou muito tempo. E nessa vertente, eu não queria comentar isso, nem queria, mas a partir dessa deixa eu vou comentar. Você acompanha? Não, o que acontece é que a Zap também é um pouco teimosa. Porque a Zap se fosse uma empresa com uma certa visão. Não patrocinava o Girabola. Patrocinava mesmo, não tem rito. Não tem rito no bairro, bate mais. E essa coisa de futebol. Futebol em Angola já acabou. Nós só temos conhecimento que futebol em Angola é cuca. A não ser que querem transformar futebol em Luandina. E depois, o Girabola é só acompanhando muito por pessoas da terceira idade, tipo maestro, por aí. E sabe que pessoas da terceira idade há poucas aqui, porque o prazo de vida em Angola é só ter 45 anos de idade. Então, há mais jovens. Deviam apostar mesmo em campeonatos de jovens, como o maestro disse, né? Não tem rito. Não tem rito. Eu fiquei um pouco surpresa por eles estarem surpresos, os times, no caso, né? Estarem surpresos porque é que uns veem esse dinheiro e outros não. Então, tipo, mas isso é o normal, é a Angola. Você acha que todo mundo vai ver 500 milhões que entraram? Exato. Se não chamar, quer reclamar? Então, para isso, é meu amigo. Se na hora desse aí, vão vir. Outros não, outros não. E esses uns são muito poucos. Olha, muito. Imagina nisso. Que vai ver, são assim. Isabel dos Santos fala em evento na Universidade de Yale. Eventos. Eu ouvi que ela foi lá fazer um... Dar um seminário, né? Dar um seminário. Sim, é um evento que ela foi falar. Não, é só para dizer que... Pronto, era só para dizer que lá nos Estados Unidos da América, eles não são bons de conta, são bons de rap. Ok. Sim, porque ela... Não, mas é isso que eu me levou a pensar. Porque eu pensei, não. Pô, Isabel Mildo, depois de admitir que não é bom de conta, foi para a Universidade. Pô, eu falei, não precisa de respeito. Não, admitiu o erro, foi procurar solução. Não, não foi estudar. A notícia dá que ela foi dar um seminário. Outro erro. Exatamente. Sim, ela sendo péssima em conta, não deveria ir fazer um seminário nos Estados Unidos. Fazia um seminário a todos os funcionários da CNN. E aqui na notícia diz que causou controvérsia disso um professor lá nos Estados Unidos da Universidade de Cambridge. É Cambridge, né? Cambridge. 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 Diz que ela não é para ser indicada para ir dar uma coisa dessa. Esse evento, inclusive, foi muito comentado no Twitter, porque houve pessoas... Ou ela deu o evento no Twitter, não? Não, não, não. Quando foi anunciado no Twitter oficial, as pessoas foram lá comentar que ela não deveria falar num evento desse, porque ela não merece o título que lhe é dado. E logo numa sexta-feira, 13 minutos, a Zé da Belida. E aí, então, estava assim... Mas, epá, o que me chamou a atenção foi no portal da Angola, que é o lugar onde está a notícia oficial do que é que ela falou, do evento que aconteceu, tem uma nota no final. Sem dólar? Parênteses. Não, não, não. Uma nota de rodapé. Nunca mais vi. Saudade, saudade. Com pedido. Ou seja, eles só publicaram aquela nota, porque alguém enviou e pediu para que se publicasse aquela nota, do jeito que está descrito. É uma matéria muito, muito bonita. Agora, uma inquietação que eu tenho também aqui. Nem uma inquietação, mas é o que eu trago em defesa, a Isabel de Santos. Eu estava dizendo que ela não era a pessoa indicada para falar isso, porque as riquezas foram conseguidas graças a benefícios ou facilidades do pai, que é o ex-presidente do país. Mas vocês acham mesmo que os meios, os fins justificam, me enrolei um pouco mais. O importante não é o fim. É o diabo. Os meios que você vai usar para conseguir, cada um vai usar o seu. Eu não vou ter a facilidade do maestro me dar dinheiro para fazer uma coisa e desperdiçar, porque não, eu não quero ter essa facilidade. O problema... Não importa o que... Ela foi falar sobre empreendedorismo. Agora, como ela teve os meios para empreender... Mas a questão é que as pessoas até duvidam da tal capacidade para empreender. Aí já é o problema. Mas então, ela põe a palestra na sua ótica e na sua experiência. Ela foi apresentar... Agora, se naquele meio alguém que vê o pai-presidente ou ex-presidente aproveita. Não, não, não. A questão é, a questão é... Então, nessa perspectiva, o que ela poderia fazer era assumir que sim, que ela teve um input por ter o pai na categoria em que estava e que isso lhe abriu portas. Ela poderia assumir isso, mas ela não sou uma... Acho que não é o pai do empreendedor que não tem a carga. Não, 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 não. Eu não sou... Afinal, eu também não sou boa com datas, nem com contas, mas quem começou a vender ovos também não fui eu. E que hoje é dona da maior empresa de telecomunicações e sócia da maior parte dos bancos da Angola e até alguns da Europa. Uma inquietação também está boa, então. Vamos para aqui. Mas se ela teve esse benefício de que... Porque o Corendu também não aproveita e faz o nome dele, não tem nada... Ele tem os mapos dele, na arte... Não, desculpa, Corendu. A TZ. A TZ tem que? A TZ também tem... São todos filhos, né? A TZ tem... Tem gosto. Tem Facebook. Tem Facebook. Tem gosto. Já. E assim foi mais um Só para Saber. Para a semana, teremos mais. Se esses meninos não aderirem a nenhuma greve. Olha, então. Paulo Flores, Bonda, vão estar no Rock em Rio esse ano. Mas é Lisboa. Eu falei isso, mas não tinha isso. Você estava a retirar o Rock. Agora nós estamos a precisar de se refugiar no Rock de outros países. Mas é um outro Rock aí. Só tratarei que o nosso Rock até dá mais sucesso do que lá. Mas essa mistura... O Rock não é necessário. Essa mistura do Paulo Flores. É isso aí, João. Mesmo os Bocos... Não, os Trapalhões, quando estiveram em Angola, estiveram na Praça dos Trapalhões, aí na ilha de Luana. Não estiveram no Rock. A Praça dos Trapalhões é na ilha? É na ilha, no Mercado dos Trapalhões. E o coisa do Rangel, o que é, Marçal? É o que, afinal? Do Marçal... É o Beato. Beato Salud. Não, no Marçal. Beato é no bairro operário. No Marçal tem mercado. Mas que ponto de respeito é esse? Nosso país dos Trapalhões já tem praça e os Trapalhões, não? É pá. É pá. É tempo. É falta de tempo. Depois de um tempo os Trapalhões também vão ter uma praça, um mercado. Não, mas agora vão ter um mercado, né? Agora como as coisas são mais chiques, agora é shopping. Sim, agora não tem shopping. Não é óleo, não é um shopping. Um centro comercial. Não, mas não estávamos a falar disso, né? Não, estávamos a falar disso, né? Não, estávamos a falar de um. Não, estávamos a falar de um. Não, estávamos a falar de um. A fugir do assunto, vamos ver um. Não, mas eu estava a dizer. Não, mas força, força. Eu acho que ele precisa construir uma mansão para guardar os elogios. Agora o bonga, o bonga sobre alguma coisa. Imagina, não, mas não vai ser um Paulo, flor e bonga. Isso vai dar uma mistura. Vai ver o baju a comer o carrombo. Carrombo é que pica. Ah, 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 ah. O gindum, o pós. É verdade. Mas seria ótimo se eles levassem. Os dois a fazerem essa fusão e o cara traz como bailarina. Bom, o poço. É o cara dos gindum. Bom, essa. O Paulo e o Flores a cantaram com o bonga, o caô do repic, e o cara traz como bailarina. Sim. Roteiro. E o coisa, a digrizogro, eu gostaria para o maestro que ele dissesse essa coisa, maestro. Não, não faz isso comigo. Vai ser uma piada, então será piada, vamos lá. Como é que o nome está em prévio? Digrizogro. Mas se eu errar, também não se preocupe, é falta de escola. Você é o maestro. Digrizogro. Enfim, é a empresa de joias da Isabel, a que ficou com o maior diamante já encontrado. Mas eles estão a despedir pessoal e diz na notícia que não tem nada a ver com o fato de eles tirarem o contrato com a Sodiamo, mas é porque eles não atingiram o nível esperado de vendas. Vocês acham que isso é verdade ou que tem a ver? Não acho. Isso é mentira. Não, eu acho que é verdade. Não, eu acho que é mentira. É verdade. Porque quem entra num negócio de diamante, já sabe que não há um nível muito alto de venda. Não há um público, não há muita procura para diamante, para começar. Diamante não é tipo o pão que você vai abrir hoje uma empresa... Eu nunca vi uma bicha enorme de pessoas que querem comprar diamante. Eu até diamante nunca vi, eu nunca vi diamante. Eu até mais posso ver 500 milhão do que ver diamante. Mas, será que aquela pedra não fez faturar o suficiente para se aguentar pelo menos mais um ano? É que é muita coincidência, tipo, quebraram o contrato, começaram a despedir pessoal. Assim até eu vou pensar que o vosso dinheiro vinha do nosso OGE. Sim, claro. Aquela pedra é maior que a Angola. Aquela pedra de diamante é maior que a Angola. 404 quilates e 7 centímetros. Mas a venda foi boa. Acredito eu que os quilates transformaram-se em quilates. E aí, essa semana tem show. Tem, tem, tem. Rock com bolo, flores e bomba. Ele está com raiva porque ele não está no cartaz. Foca nesse cartaz aqui. Isto, meus amigos, não é um show de strip. Um show que será estrelado apenas por mulheres e a Renata... Mentira, não é cachorro, sim. Vem lá, não, vamos lá, vamos lá ver o humor feito no feminino. Também tem meninos, meninos, tem os meninos aí, porque não é porque nós somos boas. Não, todas estão mesmo aí, são meninas. Nunca sabe se... Não, mas quem tem dos convidados? Vai ter, Gosta TV, com a Beatriz Franca, a Kenia Camotinho. Camotinho. Eu não sei o que é o Antimontinho. Pátio Metralhadora, Renata Torres, Joko Hama, Laurete Marques. Isto não é um show de strip. Quinta-feira, dia 19, no Camões, Embaixada Portuguesa. Goza aqui. Liguem para o número que vão colocar aqui. Aqui, está a piscar aqui em cima. Liguem. Olha, e não se esqueçam, ao comprar o ingresso, peçam o código RT1. RT1. Ao ligarem ou ao fazer a solicitação de ingresso, coloquem o código RT1. Não se esqueçam.